Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Júlio GX Tag Force 3, pessoal, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí para os membros, muito obrigado a todos os membros aí que ajudam o canal diariamente aqui a tá crescendo e evoluindo, muito obrigado galera. E é o seguinte galera, eu montei o deck aqui do Cyber Dragão do Kimeratec lá muito doido, só que é o seguinte, esse deck aqui ficou forte, ficou forte pra caramba, só que eu acho que os Cyber Dragões negros né, os Cyber Sombrios, eles são melhores tá, inclusive eu acho que no próximo vídeo eu já vou montar do Cyber Sombrio, inclusive os Cyber Sombrios, eles combam melhor, com o Zane tá, então é o seguinte, esse deck aqui galera, eu montei sozinho tá, cara, eu acho que foi um dos únicos decks que eu não olhei nada na internet e tal, e montei só com a dica de vocês do Cirurgião de DNA, muito obrigado aí pela dica inclusive, é o seguinte galera, esse deck aqui tá bem doido cara, eu testei ele inúmeras vezes cara, eu fiz um monte de combinação, vocês não estão ligados, mano eu coloquei Fênix, coloquei, caraca, tinha colocado um monte de carta doida aí, colocou o Cyber Psíquico lá, aquele bicho muito doido, e ficou assim o deck, primeiramente galera, eu vou começar pelo Extra Deck tá, esse bicho aqui, vocês sabem né, que é a fusão dos três Cyber Sombrios, eu praticamente não invoco ele tá, é muito difícil, muito difícil mesmo cara, é um dos bagulhos mais difíceis desse deck é invocar essa desgraça, porque esse deck aqui não é focado em Cyber Sombrio tá, o único jeito de você invocar ele seria pela fusão futura, é, ou pelo, pela fusão sobrecarregada, só que você precisa ter uma fusão no cemitério tá, tem que ter uma dessas fusões aqui no cemitério, quer dizer, uma dessas fusões não, tem que ter ou o Cyber Dragão Gêmeo ou o Cyber Dragão Final, vamos lá galera, o deck é focado nesse bicho aqui ó, o Dragão Fortaleza que Meratec, que aqui tá nerfado tá, porque se eu não me engano o efeito dele, o efeito dele hoje em dia tá, não sei se era no anime cara, acho que no anime ele atacava pra cada bicho que ele foi usar no material né, eu não sei cara, eu não sei, aqui ele não tem esse efeito não, aqui o efeito dele é o seguinte, é, ele pode ser invocado especial do Extra Deck, é só você ter um Cyber Dragão no seu campo, ou seja, se você tiver um Proto Cyber Dragão, que é esse bichão a fusão aqui, você pode invocar ele tá, só que tem que ter dois, duas máquinas tá, o Proto Cyber e outro, aí que vem o pulo do gato cara, esse bicho aqui, opa, esse bicho aqui, ele pode ser invocado, é, você usando máquinas do campo do oponente tá, aí você vai falar, porra veste, você tem que só duelar contra a cara que usa deck máquina, não meu querido, não meu querido, aí que vem o cirurgião de DNA tá, cirurgia de DNA, cirurgia de DNA ele troca o tipo de todos os monstros em campo tá, então então, olha, imagina a segunda situação, o oponente tá com três monstros, eu vou pegar três só, e você invoca o Proto Cyber Dragão, nisso você pode invocar o Quimera Attack Especial, então você sacrifica os três monstros do oponente, que são máquinas por causa do cirurgião de DNA, e o Proto Cyber Dragão, aí você vai ter um bicho de quatro mil, praticamente de graça, tá ligado, então, é, ele é bem legal, o único problema dele é que é um pouco frágil, ele é um pouco frágil qualquer coisa, um peido de véia mata esse bicho, tá ligado, então, é por isso que eu coloquei aqui o Dragão Matéria Prima, então, vamos lá, galera, essa é praticamente a estratégia dele, vamos lá, eu vou passar carta por carta aqui pra vocês verem, né, o Jinzo, né, uma maquinona braba, não pode faltar em deck de máquina o Jinzo, e no próximo vídeo, eu não sei se eu vou montar já o deck, eu acho que eu vou fazer mais um, uma historinha aqui do Zane, e, tipo assim, vou montar depois, tá, tem esse bicho aqui também que é o Cyber Valley, é o novo Cyber Dragão, tá, ele tem efeito muito interessante, muito interessante mesmo, tá, é bom você colocar dois, eu tentei, eu testei com três, só que não ficou muito legal não, tá, galera, com três eu acho que não fica muito legal não, porque, tipo assim, eu tava com três no deck, aí toda hora vinha dois na minha mão, vinha dois, vinha dois, vinha dois, pô, é bom quando vem só um, tá ligado, aí eu fui lá, coloquei só, coloquei só dois, acho que já tá de bom tamanho, tá ligado, até porque ele não serve muito pra fazer a fusão do, do Bichovski lá, ele é mais pra, ele é mais pra, ele é mais pra tancar ataque e pra, tipo assim, quando você tiver um monstro meio merda no campo, tipo, Morfinjado, tá ligado, em ataque, quando você tiver dado o flip, aí você sacrifica os dois e puxa duas cartas, tá ligado, é um dos efeitos dele, ele tem três efeitos, tá, ele tanca um ataque, deixa eu ver aqui, é, quando for escolhido com um monstro de ataque, ele tanca um ataque e passa o turno do oponente, passa a fase de batalha, Ah, esse é a fase de batalha, ah, ele ainda comprou um card, então esse é o melhor efeito dele, é o efeito que realmente eu senti que era melhor, tá, tem outro efeito aqui também de você banir ele e outro monstro em campos e puxar duas cartas, só que o melhor dele é esse aqui de tanca um, tá, tipo assim, o oponente ataca, ele tanca um ataque, encerra a fase de batalha e você puxa uma carta, tá ligado, esse aqui é excelente. Então galera, a estratégia é praticamente essa, tá, o Proto Cyber Dragon, você invocar ele e junto com cirurgia de DNA você conseguir invocar o Bischowski aqui, ó, cadê ele? O Fortaleza Kimeratec, vamos lá pra auxiliar galera, vou explicar algumas coisas aqui do auxiliar, mano, tudo que tá no auxiliar aqui eu testei no deck, tá, então vocês podem imaginar o tempo do cacete que foi, né, primeiramente essa desgrama aqui, é, eu coloquei, eu tinha colocado três inicialmente, só que eu diminui pra dois, tá, porque tava muito ruim, cara, tava vindo toda hora de separar da minha mão, então, eu falei, não, só dois tá bom, eu tirei um. Esse bicho aqui, galera, é o seguinte, ele é pra você usar com efeito do, do desgraçado aqui do Cyber Valley, tá, porque como que funciona? O Cyber Valley, ele bane o monstro e bane ele e você puxa duas cartas, tá, com o Auroboros você vai puxar três, com o Auroboros você puxa três cartas, tá, sacrificando dois monstros, então é meio como se fosse um pote da ganancia, só que é extremamente difícil pra desgraça conseguir invocar os dois juntos em campo, cara, porque olha o ataque desta bosta, cara, é 100 de ataque só, 100 de ataque e o outro é zero, então, cara, é praticamente impossível você deixar os dois em campo, tá ligado, então achei a estratégia meio bosta, se esse bicho ele tivesse, sei lá, 1.500, 1.600 de ataque e tivesse um efeito que, ah, não sei, tipo assim, o monstro atacava e ele baneia o monstro junto com ele, sei lá, alguma coisa assim, mas, cara, só isso aí ficou meio ruim, tá ligado, eu não encontrei um jeito de deixar os dois em campo, sério, eu não consegui, cara, fazer isso, eu não consegui, teve esse desgraçado aqui, eu também testei ele no deck, só porque eu tava com falta de máquinas, mas, ele não ficou muito legal não, essa carta é meio bosta também, Ahn, o Cyber Vale, né, como eu falei pra vocês, eu tava com 3, diminuiu 1, tem esses dois aqui, ah, esses dois aqui eu não testei no deck, esses dois eu não testei não, até porque o efeito, é, vamos combinar, né, laser, Cyber Drag, barreira, Cyber Drag, pelo amor de Deus, só tem boniteza essas poras, cara, caraca, eu ainda tenho vontade de montar um deck só com esses dois, tá ligado, mas, não dá certo não, eles são muito, sei lá, cara, são muito estranhos, o efeito deles são uma bosta, tá ligado, Cyber Fênix, eu tinha botado no deck 3 também pra testar, só que, Cyber Fênix não combou muito bem com esse deck, tá, porque ela só faz pra puxar uma carta e tal, isso aqui, galera, essa carta aqui também é um pulo do gato do caramba, deixa eu ver se eu coloquei uma do deck, não, eu tirei, porque não tava muito legal não mesmo, é o seguinte, galera, essa carta aqui, você tem que combar com o DNA, tá, o desativamento do sistema, essa carta aqui você paga mil pontos de vida e bane todos os monstros, tipo máquina do campo do oponente, ou seja, se você tiver com o DNA em campo e usar essa carta aqui, você vai destruir todos os monstros do oponente, só que eu preferi muito mais a estratégia de invocar o Kimeratec, tá ligado, não combou muito legal com esse deck, eu acho que essa carta aqui vai combar melhor no deck de Cyber Sombrios, tá, o fusão dimensional, né, que ele traz o monstro de volta, é pra você combar com o fusão sobrecarregada, quando você for invocar o Kimeratec, né, Gigante Trunade, o testei não ficou legal, aparelho de avocamento ficou até legal, mas, sei lá, o deck já tava muito cheio, e esse aqui também é uma carta que você vai usar no deck de Cyber Sombrio, tá, porque ele muda, ele é como se fosse o DNA, só que ele muda todos os monstros do cemitério, tá, então você vai usar pra trocar pra dragão, pra combar com o efeito do, do, do Cyber Sombrios, tá, então é isso aí, galera, ah, é o, o Reviver Monstros, olha só, eu nem tinha mostrado pra vocês no vídeo passado, né, então, galera, já expliquei muito, caramba, velho, ficou meia hora de explicação aqui, e agora vamos doar lá contra alguém aqui, cara, inclusive, acho que tem um, acho que é o Viper, eu tinha encontrado o Viper aqui, acho que eu vou duelar contra ele pra, porque eu nunca duelei contra ele, né, vamos fazer um duelo contra o Viper aqui, e no próximo vídeo eu vou fazer os dois eventos de coração, tá, galera, e depois do próximo vídeo, eu já vou fazer o nosso deck de Cyber Sombrio, tá, o deck de Cyber Sombrio vai ser bem legal de montar, ah, é, queria também agradecer o Carlos aí, né, eu tinha falado dele aí, é o CP, né, o cara que me manda os decks lá no WhatsApp, pô, muito obrigado mesmo aí, cara, pô, pelos decks, eu guardei todos numa pasta lá, bonitinho, e sempre que eu tô montando algum deck, eu tô dando uma olhada lá, só esse aqui que eu não olhei, tá ligado, mas, o resto, tá, olha só, galera, veio a melhor situação possível, fusão futura, a fusão futura você sempre vai usar quando não vier Cyber Dragão na sua mão, tá, porque, olha só, as únicas duas fusões que você pode fazer é o Kymeratec, que você não faz com fusão futura, não faça o Kymeratec com fusão futura, e o Dragão Gêmeos, que os Dragões Gêmeos, é, são os dois Cyber Dragões, né, infelizmente, você só pode ter dois Cyber Dragões aqui no Tag Force 3, independente da banlist, e é isso aí, agora eu vou montar uma Trap Zona, não, na verdade eu vou montar Trap, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou invocar, ah, eu não queria invocar o Lâmina, cara, tá, eu vou invocar o Cyber Dragão aqui, passar o turno, eu não tenho, infelizmente, não veio, não veio nada pra me proteger, e ele trouxe meu bicho de volta, cara, mas eu vou destruir, tá, beleza, ativei o, o cirurgia de DNA, tá, e vocês viram ali que eu escolhi o tipo máquina, ah, meu, colocou um negócio ali, tá, deixa eu destruir os dois aqui, colocou uma carta virada, dano igual a Rept, uma vez por turno, como é que é? Quando você sofrer dano de batalha de, de uma batalha envolvendo um monstro tipo Rept, você pode invocar por invocância especial um monstro tipo Rept, do seu deck com ataque menor ou igual do dono, ah, tá, entendi. Tá, vou fazer o seguinte, veio outra cirurgia de DNA, né, vou ativar aqui o monstro que renasce, vou trazer meu queridoncio aqui de volta, e Cyber Dragão tá pelão, viu, aqui, falar pra vocês. Eu não vou invocar o Cyber Sombrio, porque não tem nenhum dragão no cemitério, né, no caso, o único dragão que tem no meu deck é o Masked Dragon, então, infelizmente, não vou poder invocar, mas tudo bem, vamos dar o atacar aqui, e atacar aqui com o Proto Cyber Dragon, primeiro Cyber Dragon. Beleza, minha mão veio legalzinha, não veio a melhor estratégia, tá, que é o esquema lá do... Tá. Passou o turno, acho que eu já vou vencer, tá, galera? Fazer a fusão agora. Beleza. Fazer a fusão. E é o seguinte, galera, olha só, se eu vim aqui no Extra Deck, você vai ver que apareceu a opção aqui de ativar, tá? O que é essa opção de ativar? É pra você invocar o... O Proto Cyber Dragon, tá? O Proto Cyber Dragon, Fortaleza Kimeratech. Dragão Fortaleza Kimeratech. Porque é o seguinte, ele é invocado especial do seu deck, tá? Você não precisa de polimerização, você não precisa de poder do vínculo, você não precisa de nada. É só você ter o Cyber Dragon em campo, junto com outras máquinas, tá? No caso, como eu tô com cirurgia de DNA, é... Esse bicho dele, ele vira máquina, tá? Ele não é réptil mais, ele é máquina. Então é tudo máquina aqui, se eu quiser eu faço o Kimeratech lá com 3 mil de ataque, né? Só que eu não vou fazer isso, porque eu já vou vencer. Vou simplesmente atacar. Tá. Venci, foi facinho. Veio uma mão péssima aí pro Telonius Viper, né? E é isso aí, galera. Tá aí o deck. Eu vou deixar esse vídeo meu curtinho. Porque no próximo vídeo eu vou fazer a campanha aqui com o... Com o Zane, tá? E vai dar pra gente ver melhor esse deck, tá, galera? Então o deck ficou desse jeito, tá? Foi mais explicação que tudo, né? Mas... Mas ficou... Mano, mas ficou legal, cara, o deck. Ficou muito legal. Eu só acho que o Cyber Sombrio vai ficar melhor, tá? Quando eu montar. Aguardem, aguardem. Cyber Sombrio tá vindo aí. E esse deck aqui, galera, ficou creme, cara. Eu passei muito tempo montando ele. Ficou umas... Sei lá. Passei horas aqui montando ele. Fiquei vendo aqui... Fiquei assistindo um bagulho aqui na TV e... Fiquei montando ele aqui, tá ligado? E, mano, ficou excelente, cara. Ficou excelente. Ah, uma coisa que tá faltando nesse deck. O Cyber Stain, cara. O Cyber Stain. Infelizmente, o Cyber Stain... É... Você só consegue ele quando você pega nível 45 aqui no jogo, tá, galera? Esse deck não tá na potência máxima. Mano, se tivesse uns dois Cyber Stain aqui... E no lugar do Cyber Stain eu tirasse... Sei lá, tirasse alguma... Tirasse um dragão matéria-prima e... Um Reflect Bounder... Cara, seria maravilhoso, tá ligado? Porque com o Cyber Stain eu conseguirei invocar o Cyber Dragon final direto, tá ligado? Pagando 5 mil pontos de vida. Aí, meu amigo... Nem até pra ninguém, tá ligado? Isso é um bagulho muito doido. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer os dois eventos aqui de coração com o Zane. E depois do próximo vídeo vem o nosso deck de... Cyber Sombrios, tá? Não percam aí. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu. Fui, galera.